Olá, bem-vindo! Você é o nosso canal Latitude 10, eu sou o Luciano, professor de Geografia. Bom dia, vamos começar uma nova série aqui no canal, vamos falar de agricultura e pecuária, vamos falar dos processos produtivos no campo, vamos falar como um todo da agropecuária e hoje vamos dar início nesse processo aí falando o que é uma agricultura e pecuária, agricultura intensiva e extensiva. Mas antes da gente começar aí o nosso trabalho aqui, não deixa de se inscrever no nosso canal e dar essa força para que a gente possa continuar levando esse conteúdo até você. Vamos começar pela agricultura e pela pecuária intensivas. O que são esses modos de produção? Olha só, sistemas de produção agropecuários intensivos. Quando falamos de intensivos, estamos falando de intensidade, exatamente é nessa intensidade de produção. Estamos falando de maior produção por área, por exemplo. Quando falamos de agricultura intensiva, esse intensivo está diretamente relacionado com a área. Então, a maior capitalização, ou seja, maior investimento, maior dinheiro empregado nessa agricultura, nessa pecuária, geralmente um montante de capital muito maior. Essa agricultura é bem característica dos países desenvolvidos ou daqueles países também que tem ali uma condição ambiental não muito favorável para produzir. Por exemplo, Israel, por exemplo, o Egito, onde o clima e o relevo, o solo, enfim, não favorecem muito a produção agrícola, mas compensam tudo isso com tecnologia, com capital e o domínio da técnica. Técnica, tecnologia. Nem sempre essa tecnologia, pessoal, está ligada apenas a robô, a drone, a aviões, enfim. Essa tecnologia é o domínio da técnica, a técnica mais adequada para extrair recursos daquele solo, extrair produtos agrícolas ou carne, por exemplo, daquela região com maior intensidade, tá? Vou citar exemplos daqui a pouco, olha só. E, consequentemente, maior produtividade pela área. A agricultura intensiva é caracterizada por esses investimentos, capital, por domínios de técnica e também maior produtividade. Vou dar um exemplo muito simples aqui de agricultura intensiva que todo mundo vai reconhecer aqui no Brasil, em algum lugar da sua cidade. Aquelas hortas de hidroponia, por exemplo. Hidroponia, eu não utilizo solo, eu utilizo ali um cano, vou dizer uma forma bem simples aqui, um cano que passa a água, eu preciso da água passando, os nutrientes que a planta precisa são colocados às vezes nessa água ou não, e aí essa planta vai se desenvolver dentro desse ambiente que é um ambiente aquático. Ele tem uma estrutura que a planta fica presa e pronto, é só isso. O que que acontece? Muito maior a produtividade em uma hidroponia do que no solo, no chão, que está sujeito ali, por exemplo, a praga, está sujeito ali a doenças, já que na hidroponia, por exemplo, o recinto é fechado. Então já evita utilizar agrotóxico, já evita utilizar mão de obra. Então é uma prática intensiva, muito simples, utilizada em muitas hortas por aí afora, e que utilizou capital, dinheiro, investimento, mas não foi um alto investimento, o investimento para uma agricultura de hidroponia, para produzir alface, por exemplo, não é tão elevado se você comparar com outros investimentos aí de técnicas intensivas. Domínio da técnica, utilização da água ali, do processo todinho, e maior produtividade. Sim, porque eu posso produzir, vamos falar aqui, por exemplo, de regiões de climas equatoriais. Sabemos que as hortaliças, por exemplo, elas não se desenvolvem muito bem em regiões muito quentes e úmidas. No período da chuva, por exemplo, pode ser um problema, mas como esses ambientes são fechados, cobertos, e tem um domínio da técnica, fica menor, menos dependente, vou dizer assim, menos dependente de mudanças do clima, mudanças do tempo atmosférico, uma chuva de granizo, ou qualquer outra coisa do tipo ou parecida. Então, a agricultura intensiva, ela é fundamental principalmente para a produção de alimentos em regiões que talvez não tenha tanta aptidão e uma maior produção por área. Essa é a principal característica da agricultura e da pecuária intensiva. E a pecuária, professor? A pecuária intensiva, nós falamos da criação de gado, a criação de gado confinado. O boi, a vaca, ali, fica dentro de um local muito pequeno, geralmente comendo ração, tendo água disponível o tempo todo, geralmente água corrente, para que essa água seja sempre bem fresca. Esse animal, ele é muito bem tratado. Em determinados casos, quando esse domínio da técnica é tão grande na criação de gado confinado, que esse gado toma até cerveja, ouve música durante o dia para relaxar, para que esse gado engorde cada vez mais rápido e tenha uma carne muito macia. Claro que isso não é a realidade toda, o confinamento de gado, mas é uma técnica, um domínio de uma técnica, de uma tecnologia. Então, vamos agora para o modelo extensivo. Quando falamos de agricultura e de pecuária extensiva, nós estamos falando de baixo investimento, baixa capitalização, não há grandes investimentos, pouco domínio de técnicas ali, fica mais sujeito a questões ambientais, dependentes do clima. Essa agricultura extensiva é muito característica de países não desenvolvidos, por exemplo, países africanos, países latino-americanos, países asiáticos também fazem uso muito dessa agricultura extensiva. E, claro, consequentemente, menor produtividade. No caso do Brasil, por exemplo, nós vamos encontrar os dois tipos de agriculturas, tanto intensivas quanto extensivas. Vamos lá. A extensiva no Brasil vamos encontrar principalmente nas zonas pioneiras, essas zonas de desmatamento, onde há o arco do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, em que novas áreas são sujeitas para a agricultura. Geralmente, essa floresta e essa área de vegetação natural é substituída por pastagens. E o gado pasta em grandes e vastas áreas sem muita técnica. A ideia é, joga o gado ali, bota o gado para pastar e há uma baixa produtividade dessa carne. Esse gado demora muito para engordar e assim por diante. Então, é uma das práticas extensivas que nós encontramos, por exemplo, aqui no Brasil. Vamos falar aqui da agricultura de precisão, que é uma prática intensiva. O que é a agricultura de precisão, professor? Olha só. A agricultura de precisão é uma técnica, é um domínio, uma técnica, o domínio de uma técnica, no qual se favorece a produção em maior quantidade e em melhor qualidade. O que nós temos aqui? No centro, a agricultura de precisão é um ciclo, um ciclo que se repete. Algumas empresas, principalmente empresas, que produzem grande quantidade de alimentos ou de commodities agrícolas, eles estão muito preocupados com a alta produtividade. Eles querem sair disso aqui, da agricultura extensiva, principalmente as monoculturas, que na maioria das vezes estão ligadas à agricultura extensiva. E eles querem entrar nesse sentido aqui, agricultura intensiva, mesmo em grandes áreas. Já que intensivo e extensivo não quer dizer apenas o tamanho das propriedades. Muitas pessoas confundem isso. Uma agricultura, ela pode ser intensiva numa grande área, desde que seja empregado, alta tecnologia, capital e assim por diante, que é o caso que nós vamos ver aqui. Vamos pensar que isso aqui seja uma agricultura de soja, um plantio de soja. Primeiramente, o que essas empresas, essas pessoas vão fazer? Claro, a preparação do solo, essa análise do solo e preparação do solo e a aplicação de fertilizantes. Ok. Faz toda essa análise do solo e verifica-se, né, onde precisa de fertilizantes e faz a correção deste solo. Ok. Depois, já vem o período de plantio, onde eles vão fazer esse plantio de acordo com o potencial produtivo daquele solo, daquelas manchas de solo, porque eles já fizeram o mapeamento dessas áreas e aplicaram os fertilizantes. Olha que interessante. Vão produzir de acordo com aquele solo. e com a lavoura já apresentando ali produtividade, vai ocorrer o que? O mapeamento das pragas e doenças. Sim, porque uma monocultura, ela é invadida por pragas e doenças o tempo todo e precisa fazer esse controle. Com esse mapeamento, a aplicação dos defensivos agrícolas, os engenheiros agrônomos, agora adoram falar assim, defensivos agrícolas, né, não agrotóxicos, mas no popular agrotóxico, a aplicação é localizada. Por isso, seria muito bom porque diminuiria, por exemplo, o gasto com esses insumos e também diminuiria os impactos ambientais relacionados ao uso de agrotóxicos, já que o Brasil é um campeão no uso de agrotóxicos no mundo. E, olha só, passando a lavoura, chegando na colheita, olha que interessante. As máquinas colheitadeiras, elas possuem ali sensores de produtividade. Em determinado momento, se ela percebeu que há maior produtividade, o computador de bordo da máquina, ele vai indicar que essa região, este mapa, neste ponto, teve maior produtividade. E aí, vai surgir os mapas de produtividade desta propriedade. Assim, quando voltar para a análise do solo, porque está aqui, volta para cá, vai fazer a correção, a aplicação de fertilizantes nas partes onde não houve grande produtividade. E vai seguindo esse ciclo. Isso é um exemplo de agricultura intensiva, de processos intensivos, onde se tem muita técnica aplicada. Não necessariamente precisa ser uma tecnologia de ponta, como eu exemplifiquei aqui o uso de, por exemplo, de censuramento remoto, onde a máquina vai saber se localizar, a criação de mapas. Não necessariamente isso. Vamos pegar o exemplo lá na Índia, na China, onde se produzem arroz, principalmente o arroz, por agricultura de jardinagem. O que é essa agricultura de jardinagem? O que acontece ali, vou deixar a imagem aqui do lado, o que acontece ali é o que? Há uma área muito íngreme, aquela região sofre, sofre principalmente com as chuvas de monções, monções de inverno e monções de verão nós temos naquela região e durante um momento não se tem muitas chuvas. Então, o que é esse terraciamento, esse processo de terraciamento? vai formar ali algumas camadas nas encostas para diminuir a erosão, diminuir o escoamento superficial dessa água, evitar que se perde os nutrientes daquele solo e também para segurar a água, para reter essa água no solo por mais tempo. É um exemplo de agricultura intensiva. Utiliza muita mão de obra, o que não é muito característico da agricultura intensiva e sim mais extensiva, mas há um domínio muito grande da técnica, há um domínio muito grande da técnica, ok? Então, essas são as duas diferenças aí entre extensivos, práticas de produção agrícola extensiva e intensivas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido o conteúdo, o assunto, se ficou alguma dúvida, não deixe de perguntar para a gente aí nos comentários. Muito obrigado e até logo! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri